Olha, agora um destaque da maior cidade do Brasil. A Praça da Sé é um dos pontos históricos e mais famosos da cidade e vive dias bem diferentes do glamour de outras épocas. O local agora sofre com abandono e com usuários de drogas e traficantes. Atendendo a denúncias de telespectadores e ouvintes, a reportagem da Jovem Pan foi lá e confirmou o descaso do poder público. Reportagem de Luiz Guerra. SOS São Paulo. São Paulo pede socorro. A Praça da Sé, marco zero da capital paulista, virou reduto de moradores em condição de rua e traficantes de drogas, além de problemas de violência como roubos, furtos e muita sujeira. Recentemente, a Prefeitura fez um processo de limpeza na área, buscando dar mais acomodações aos moradores de rua e combater a violência. Inclusive, com integrantes da Guarda Civil Metropolitana. O problema é que muitos desses moradores de rua deixaram a Praça da Sé, mas migraram para outras ruas do entorno. A denúncia chegou através de um telespectador da Jovem Pan no e-mail sos.jovempan.com.br. Por exemplo, no viaduto Santa Efigênia, Largo do Paissandu, na rua Conselheiro Nebes, que é a atual Cracolândia. É possível encontrar muitos usuários de drogas em situação insalubre. Para o funcionário de um estacionamento na rua Conselheiro Nebes, o número de clientes caiu pela metade. Em nota, a Prefeitura disse que, abre aspas, A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social informa que, no período entre 1º de janeiro até a última segunda-feira, dia 26, os orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem registraram mais de 29 mil abordagens na região central e resultou em 11.161 orientações e 18 mil encaminhamentos para os serviços de acolhimento, convivência, documentação e saúde no centro. A Subprefeitura Sé realiza ações de zeladoria urbana diariamente em toda a região central. Os profissionais passam rotineiramente por treinamento e são pré-selecionados antes de qualquer ação. A zeladoria urbana é o conjunto de atividades e serviços visando promover a limpeza, manutenção e a recuperação de áreas públicas, como limpeza de bueiros e calçadas, lavagem, varrição de calçadas e ruas, catabagulhos, reformas, reparos e outras atividades de mesma natureza. Cadê nossas autoridades? Nossos microfones esperam a resposta. Pois é, a Prefeitura colocou grades na região da Praça da Sé, mas a situação é muito difícil, o centro de São Paulo continua degradado e se você tiver alguma reclamação, algum apontamento, é só enviar um e-mail aqui para a Jovem Pan. Note aí, sos.jovempan.com.br